Estamos em São José dos Campos, a pelo menos 200 quilômetros de Rio Claro para contar a história do Baixa. Vambora! Por aqui, estudantes de engenharia de todo o país são desafiados a colocar em prática todo o conhecimento adquirido lá em sala de aula. E olha quem que a gente veio acompanhar. Pessoal do Claretiano, Centro Universitário, lá de Rio Claro. Baixa é um programa estudantil da SAE, a SAE Internacional, a SAE Brasil, que existe desde 1976 no mundo, no Brasil desde 1995, que reúne as escolas de engenharia do Brasil inteiro com o objetivo de preparar um protótipo onde os alunos têm a oportunidade de fazer na prática o que eles aprendem na sala de aula. Um ano depois, o grupo formado por 10 alunos das engenharias, mecânica e elétrica, estavam prontos para mostrar que o objetivo deste ano era atingir o melhor resultado das últimas competições. Até agora nós estamos tendo o melhor desempenho da história do Claretiano nessa categoria. Nós fomos aprovados em todas as provas que nós participamos até agora. Tivemos um desempenho dentro do que a gente estava esperando e muito além do que a gente já teve no passado. Então o carro já foi para a pista, já foi testado por juízes, teve um desempenho que nos deixou bastante satisfeitos. É evidente que por ser um protótipo estudantil tem espaço para melhoria, mas é de longe um excelente carro. Poder participar e ver o projeto ganhando uma dimensão como ela se encontra é uma satisfação muito boa, é uma sensação muito gratificante. E se a galera está aqui hoje, tem muita parte do professor Marcel. São 20 anos de baja e esse é o primeiro como professor. Marcel, qual é a diferença de como pedidor, para diretor, para organizador e agora como professor? Faz toda a diferença. A gente rememora o nosso tempo de competidor, a tensão de ser aprovado nas provas e vê o fruto do trabalho, que é o que os alunos sentem quando eles estão aqui. Quando você é aprovado em uma determinada prova, você vê coroado todo aquele trabalho de tanto tempo que a gente dedica a esse projeto. O que é o papel do capitão, desde o desenvolvimento até aqui, na hora mesmo? Olha, o capitão tem a função de coordenar o projeto, coordenar a parte técnica e principalmente de defender a equipe em relação aos juízes da SAE e perante o comitê técnico. Já conversei com o professor, com o capitão e agora é lógico que vamos falar com o cara que põe o carro para andar, para testar. São três pilotos na equipe, mas o Lucas é o principal deles e a gente vai entender quais são as dificuldades e até mesmo como que anda esse carro. Fala aí Lucas, é muito bacana isso? É muito legal, é uma experiência incrível para a gente. A gente, inclusive, participa da construção do projeto do veículo. Então é muito gratificante para a gente, como piloto, entrar aqui dentro e poder representar a equipe nas provas da competição. Tudo tem que estar certo. Afinal, a equipe vencedora do Baja Nacional ganha o direito de competir na etapa internacional na prova, lá nos Estados Unidos. Eu acredito que isso é um fator bastante motivador, porque o Brasil tem tido um grande desempenho nas etapas internacionais, tem sido visto muito bem. Às vezes, quando alguma equipe não se classifica, ela é convidada pelo comitê norte-americano, porque os carros do Brasil, a engenharia do Brasil é muito bem vista lá fora. Então, com certeza, todos que aqui participam têm muita motivação em fazer parte desse grupo tão seleto. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho